Fala galera, Tote na área, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar como a venda ou a saída do Gerrit Bale do Real Madrid pode sim trazer o Neymar lá para o Santiago Bernabéu. Mas antes eu vou pedir aquela moralzinha pra você, beleza? Deixa aquele like monstruoso, se inscreva no canal, ativa o sininho e aproveita também e me siga lá no Instagram que eu sempre posto coisa interessante, alguma notícia às vezes que não deu tempo de colocar aqui no vídeo, tá lá, tá bom? Primeiro, vamos começar falando do Gerrit Bale. O jogador tá sendo chutado pelo Real Madrid, chutado pelo Zidane pra vazar logo. Inclusive, na coletiva ontem, o Zidane foi questionado sobre a situação de Bale e falou que sim, ele está de saída, por isso que ele não foi nem relacionado pro amistoso que já teve contra o Manchester United, que por sinal, o Real perdeu por 3x1 e o único cara que marcou o gol foi o Rodrigo, que acabou de chegar no time. E por sinal, foi um golaço. Mas aí, ele aproveitou e falou que o Bale tá de saída e foi muito, como eu posso dizer, ele foi muito deselegante, vai? Falou o seguinte ainda, se puder sair amanhã, é melhor ainda. Cara, desculpa, mas eu não sei o que ele fez assim pro Real, pro Real Madrid, o Zidane, tratar o Bale tão mal, cara, tá chutando o cara pela porta dos fundos. Na minha opinião, o Bale já ajudou o Real em muitos títulos e eu vou falar pra vocês aqui alguns números do Galês na equipe do Real Madrid. O Bale já participou de 231 jogos com a camisa do Real, marcou 102 gols e deu 65 assistências e nesse tempo aí ganhou 13 troféus com a camisa do Real Madrid. O Zidane já mostrou que é muito bom como treinador, agora o que que ele tem contra o Gareth Bale, sinceramente, eu não sei. Mas o Real devia ser um pouquinho mais honesto, não sei se essa palavra é correta, mas o Real devia ser um pouquinho mais correto e não tratar o Gareth Bale desse jeito, né, cara? Tá chutando o cara pela porta dos fundos. O cara tá, sei lá, faz quantas temporadas, que eu nem lembro mais quando que ele chegou, ganhou 13 títulos, marcou gol pra caramba, deu muita assistência, ajudou muito o Real em vários títulos, sim. Inclusive, na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, o Bale fez muita diferença e foi o melhor jogador em campo ali naquela finalíssima. Agora eu acho que o Real devia ser um pouquinho mais correto com o cara e falar assim, ó, vamos sentar, conversar pra você sair direito, não sair pela porta dos fundos, não sei, cara, não sei porque o Real tá tratando o Bale desse jeito. Mas aí vem a notícia que eu quero falar pra vocês. O Real e nem o Zidane querem Bale, mas o jogador já falou que quer sim continuar na equipe merengue. Falou que fica até pra ficar no banco de reservas e eu não sei porque ele tá se sujeitando a falar uma besteira dessa, porque se o Real não quer, mano, vaza, vaza, você não precisa ser humilhado não, cara. Você pode ser titular em vários outros times aí pela Europa tranquilamente. O Tottenham tá na briga pra contratar ele, o Paris Saint-Germain já esteve de olho e agora vem a relação com o Neymar, tá? Como o Real tá desesperado pra liberar o Bale pra qualquer lugar e o Paris Saint-Germain tá desesperado pra mandar o Neymar pra qualquer lugar que não seja o Barcelona, então os dois estariam conversando. Pelo menos é o que foi matéria de hoje do jornal The Independent. E estariam estudando sim uma troca Bale pelo Neymar e o Real obviamente daria uma compensação a mais financeiramente. Tá sendo estudado isso daí, tá? Vale lembrar também que o Paris Saint-Germain está negociando com a Juventus em fase ali de conversa pra ver se valeria a pena e como poderia acontecer uma troca com o Paulo Dybala. E também conversa com o Barcelona sobre uma troca de dois jogadores e mais uma quantia de dinheiro pelo Neymar. Lembrando desde o começo que o Paris Saint-Germain não tem uma boa relação com o Barcelona e já falou publicamente que não gostaria de vender o Neymar justamente para o Barça. Por isso que tá oferecendo aí o Neymar pra vários clubes. O Real não tava muito empolgado na contratação do Neymar porque ele falou publicamente que preferia ir para o Barcelona, retornar ao Camp Nou. Mas como tá desesperado pra vender o Bale e o Paris Saint-Germain tá interessado, uma troca convenhamos que seria bastante interessante pros dois lados, né? Porque o Bale é um bom jogador e seria um ótimo substituto para o Neymar lá no PSG. E também o Neymar obviamente seria titular na equipe do Real Madrid. Imagina o Neymar de um lado e o Hazard do outro. Lembrando que é só conversa, os dois times estão pensando numa troca. Não existe proposta nem nada, tá bom? Isso daqui foi a matéria da edição de hoje do jornal The Independent. Então galera, essa novela do Neymar vai acabar somente mais pro final da janela de transferências. E eu quero saber de vocês algumas coisas. Vocês acham que o Bale merece ser tratado desse jeito pelo Real após tudo que ele fez pela equipe Merengue? O que você acha de uma troca? O que seria mais vantajoso para o Paris Saint-Germain, o Dybala ou então o Bale? Será que o Neymar seria vantajoso para o Real Madrid? Será que o Real Madrid conseguiria colocar o Neymar nos eixos? E mesmo assim, será que seria interessante o Real trazer um cara que queria... Que queria não, que quer ir pro time rival? Será que é interessante? Eu não sei. Porque ele quer jogar no Barcelona, não no Real. Mas na verdade, o Neymar tá desesperado pra sair do PSG. Se bobear, até se o Ibs convidar, o Neymar é capaz de parar. Porque ele quer sair realmente, é do Paris Saint-Germain. Eu quero saber nas suas opiniões. O que vocês acham mais interessante? Se vocês gostariam de ver o Neymar no Real, comentem sobre tudo que eu falei, beleza? Tamo junto, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí